A importância desse centro aqui, Sabucá, é para tirar os jovens das coisas erradas da nossa tribo, para ensinar a eles a nossa tradição. Por isso que esse centro aqui é muito importante para a nossa tribo. Hoje, os nossos segmentos, quem é, quem vai seguir para frente, não é os velhos, é os jovens. E aqui, os jovens estando aqui, estão aprendendo, estão aprendendo muita coisa de boa. Nada de ruim eles aprendem aqui. E é bom também, eles virem para aqui, que é para lá fora, o pessoal ver que tem esse centro aqui, que está trabalhando em cima de beneficiar o jovem, para tirar eles das drogas. E as pessoas que puderem ajudar, aqui os meus primos, que ajudem, qualquer ajuda que virem para eles aqui, é bem-vindo. Eu sou tio deles aqui tudo, e tenho muito orgulho deles, porque eles estão lutando por uma coisa, por um objetivo, e eles vão chegar lá, que Deus quer. Certo?